Olá a todos, eu sou Marina. Eu sou a Lavínia. Eu sou o Samuel. E eu sou o Yuri. Hoje nós vamos fazer uma breve apresentação do nosso TCC pra vocês. É, começando com a motivação que levou a gente a escolher esse tema, que basicamente foi uma coisa mútua que a gente encontrou em comum, que foi a matéria de ciências de dados que a gente teve com o professor Leandro, que é o nosso orientador, e mais uma coisa do lado do lazer, assim. E aí a gente acabou escolhendo filmes, que também era uma coisa que a gente tinha em comum. E com isso a gente resolveu juntar tudo que o professor ensinou a gente nas aulas de ciência de dados, pra tentar encontrar um tópico que ligasse aos filmes. Bom, como ferramenta pra realizar o web scrapping, a gente utilizou o Python, junto com algumas bibliotecas, como Request, BeautifulSweep, na qual a gente pegava as informações dentro da página do MDB, através do HTML, e raspava as informações que a gente queria. No caso, meta score, nome, classificação indicativa, gênero, entre outros. E com essas informações, a gente exportou pra um arquivo Excel, na qual a gente utilizou como base pra poder fazer toda a tratativa. Após a primeira raspagem que foi feita, a gente tinha uma massa de dados crua, na qual não tinha nenhuma previsibilidade de como a gente dá sequência com a nossa ideia. Então, o que foi que a gente fez? A gente começou a analisar todas as informações que foram raspadas, e a gente encontrou dois pontos no qual tinha uma maior relevância. O MDB trata-se da avaliação dos usuários a um filme específico. Já o meta score é a representatividade, em números, de críticos profissionais, seja eles em outros sites ou, propriamente dito, no site do MDB, qual tem um peso muito importante. Então, o que foi feito? Mediante essa análise, a gente começou a raspar a informação de outros filmes, que já ganharam o Oscar, pra gente ter pelo menos um parâmetro e uma base pra poder aplicar dentro dessa base crua que a gente tinha. Após essa análise, encontramos a necessidade de validar se os parâmetros encontrados batiam com os outros anos. Então, nós aplicamos o mesmo processo para anos anteriores do Oscar, a fim de comparar com a primeira análise feita. Após todas as páginas de dados feitas, foi exportado isso pro Excel, e aí a gente tentou fazer uns gráficos pelo Excel. No final, não foi uma melhor visualização, então passamos para a plataforma LStudio, com a linguagem L. Importamos a nossa base de dados do Excel na plataforma, começamos a analisar os gráficos usando algumas bibliotecas. Começamos com gráficos de bolha, depois fomos pro gráfico de boxplot, e no final ficamos com o hitmark, que foi que a gente conseguiu ter uma melhor visualização. Sendo assim, todo o trabalho realizado mostra que os resultados encontrados são os filmes com maior probabilidade de serem indicados ao Oscar, trazendo assim uma assertividade ao objetivo inicial da pesquisa.